E aí, galerinha, o que que tá Flair, doidão? E é isso aí, galera, estamos de volta e vocês perceberam pela animação, né, velho? Porque eu tô muito animado em trazer esse vídeo aqui, cara. É, vocês imaginaram que não fosse ter mais, né? Eu falei que depois do Advance de Offer pode ser que eu pararia um pouquinho, mas eu não ia desistir dessa série não, tá? Eu sempre vou buscar trazer até o momento que vocês estiverem curtindo, eu já falei isso antes. E hoje eu tô aqui com o Audi R8 Coupé, acho que é isso mesmo, Audi R8 Coupé. Deixa eu só ver quem deu a sugestão, se não me engano foi o Luiz de novo, quer ver, ó? É, foi o Luiz, exatamente. Agora ele tá com o nick de Luiz FIFA Gamer. Vixi, cabuloso, acho que ele tá com um canalzinho novo aí. E é isso aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é que tá o carro. É, que eu tô trazendo só ele mesmo, porque o Luiz pediu e cara, o som desse carro é maravilhoso. Quando eu colocar pra vocês escutarem, vocês vão ver, olha aí. Eu coloquei essa pinturazinha aqui só pra diferenciar um pouquinho, né? Uma pinturazinha diferenciada, não tem nada demais, só uma alteraçãozinha mesmo. Nenhuma das mais bonitas que tem, mas só pra não ficar original, né? Só pra não ficar com a pintura original. É, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou chegar aqui na primeira corrida, quando chegar lá eu volto. Beleza, cheguemos aqui na primeira corrida. Eu nem vi como é que tá a dificuldade, cara. Faz um tempinho que eu não jogo, mas se não me engano eu mantive a mesma dificuldade que eu tinha antes, né? Quando eu tava jogando antes. Vamos lá, eu já vi que esse carro aqui gruda no chão. Ele praticamente não perde, não escorrega, não perde nem a frente, muito menos a traseira. Deve ser tração nas quatro. E o bichinho é forte, velho. Quer dizer, pelo menos ele vira bem, ó. Tá vendo? Ele não perde, nem ferrando. Faz um tempinho que eu não jogo, como eu já disse. Então, não sei se eu vou correr muito bem, não. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo tirar a diferença aqui, né, cara? É, eu devo trazer, continuar trazendo os vídeos de Forza Horizon 2. Só que não na frequência que eu trazia antes. Porque antes eu trazia mais, muito, né? Com muita frequência. Porque não tinha jogo pra jogar, né? Agora eu tô lotado de jogo, cara. Vai lançar aí o GTA. É, não sei se quando sair esse vídeo aqui já vai ter lançado, né? Então, eu devo trazer a campanha do GTA toda feita em primeira pessoa. Eu já joguei no console antigo, então... Só queria trazer isso de novidade mesmo. Eu já falei isso em algum vídeo passado, cara. Ah, é. Foi algum plantão sobre a programação, né? Ah, vocês podem ver aqui que esse vídeo deve estar saindo ou meio-dia ou 20 horas. É, pra quem tá atento no canal. Eu posso colocar vídeo tanto três vezes ao dia, quanto duas vezes ao dia, né? Se ele sair meio-dia, ele vai... É porque vai ter dois vídeos, né? Se sair dez, é porque vai ter três. É daquele jeito, né? É... Se tiver três vídeos, é dez, dezesseis e vinte e duas horas. Se tiver dois vídeos, é meio-dia e vinte horas. Vai depender muito da minha demanda, né? E se eu quiser correr com as séries, né? Se for uma série nova, novidade e tal, que eu queira colocar logo pra vocês assistirem primeiro aqui, né? Aí eu vou colocar três pra eu priorizar esse tipo de série. Igual eu fiz com a Adventure of the Offer, cara. Coloquei dois por dia. Vamos aproveitar que eu tô aí primeiro aqui e vamos escutar o som do carro até o final da corrida? Bora lá. Deixa eu só atirar aqui. Pronto. Escutem aí. É, bicho, chegamos no final. Muito bom. Então, cara, me arrisco a dizer que esse carro é muito bom pra quem tá começando, viu? Porque o bicho é forte, velho. Ele não perde a traseira, não perde nada, velho. Bicho, ele é forte, é preso no chão. Então, você não precisa se, sei lá, se prender muito a tentar segurar o carro e tal. Pode ir numa boa. A dificuldade tá alta. Tá mais de 100%, então tá normal. Deve tá sem o retroceder os caralhos. Mas tem nada não, galera. Vamos dar um cortezinho aqui direto pra segunda corrida. Beleza, chegamos aqui na segunda corrida. Vamos lá, vamos lá. Só acelerar aqui rapidinho e colocar o som que eu não coloquei. Beleza, eu gosto mais da Horizon Pulse. Horizon Pulse, né? Horizon Pulse. É isso. Ai, ai, vamos lá. A outra eu já ganhei, então não tenho lá aquela responsabilidade de ganhar essa daqui, não. Apesar de que eu acho que não vai ser tão complicado assim. A gente tá numa corrida de circuito, né? Obviamente, a primeira foi um sprintzinho ponta a ponta. Agora estamos em um sprintzinho. Vamos ver se eu consigo... Opa. Passamos aqui. Estou em oitavo ainda, cara. Eles estão se distanciando. Estou começando a achar que não é assim tão possível ganhar essa corrida, não. Mas beleza. É um circuito, mas é um circuito bem apertado de rua, tá vendo? Ele não é tão aberto, não. Caralho. O cara ficou na minha frente aqui, velho. Faz isso, não. É um Skyline, né? Hum, eu não trouxe aqui... É um Skyline ou um... Ah, é um... É um Nissan... Esqueci o nome, velho. Que é o que vale é o Skyline, né? Seria como se fosse a evolução do Skyline. Como se o Skyline tivesse mudado de nome. Não tem nada, não. Por isso que eu não lembro. Que eu prefiro Skyline. Eu sempre chamei de Skyline. Opa, boa. Muito obrigado por terem freado assim. Beleza. Estamos aqui em quarto. Vamos ver se eu consigo chegar nos caras lá, velho. Apesar de eu ter batido forte ali no começo, o carro não está puxando. Nem para a direita, nem para a esquerda. O motor também não está falhando. Então vamos, Nelson. Uh, tirei. Eu ia tentar tirar um fino ali, só que acabei descascando ali na parede. Não tem nada, não. Vamos lá. É isso aí, pessoal. É, esqueci de falar também. Não esqueçam de dar a sugestão aí. Está acabando as sugestões que eu tenho anotadas aqui, viu? Acho que eu tenho mais umas duas só. Aí eu vou ter que começar a colocar umas corridas, uns carros, né? Que eu tenho em mente, né? Porque eu já estava pensando em trazer muita coisa. Só que aí eu priorizei o que vocês estavam trazendo de sugestões, né? Porque eu sempre priorizo vocês, cara. Não tem nem jeito. Sempre vai ser assim. Eu devo ter soltado aí durante a semana um vídeo de um sorteio, tá? Então não esqueçam de dar uma olhada lá. Se não me engano, é o sorteio patrocinado pela TG Games, né? Vai ser de um jogo de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One. Se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição. Mas se eu não colocar, é só vocês olharem aí. Provavelmente foi o vídeo de segunda-feira, cara. Primeiro vídeo de segunda-feira. O sorteio deve ser no sábado dessa semana ainda. Então, fiquem de olho para participar logo, para não deixar essa chance escapar, tá? Joguei na faixa aí, patrocinado pela TG Games. Vamos lá, já estou em terceiro. Vamos tentar sincronizar, ó. Tentar... Como é que é o nome? Daquela palavrinha que eu não estou conseguindo fazer agora. É... Concentrar isso. Eu não estou conseguindo me concentrar para falar a palavra assim. Concentrar. Nossa, velho. Estou me confundindo todo nas palavras aí. Isso é horrível. Antigamente, quando acontecia esse tipo de coisa, eu encerrava o vídeo e fazia de novo, cara. Mas agora eu não faço mais, não. Vocês têm que ver como é que é, na real, o YouTuber, saca? Tem que parar com essa de... Só gravar um vídeo. Só colocar vídeo ao vivo quando vai bem, sacou? Tipo, vou gravar a code aqui. Se eu for mal, eu não coloco, né? Isso é palhaçada. Eu vou colocar também. Então... Vocês verem que o YouTuber também é ser humano, saca? Ainda mais eu. Que, no caso, sou um ser humano muito falho. Ai, ai. Mas não tem problema, não. Então é isso, pessoal. Estou chegando aqui no final da corrida. Estamos em primeiro. Eu acho que eu vou ganhar. Acho que não vai ser difícil, não. Se gostou, não esquece de dar o like, de se inscrever se não é inscrito. E de deixar um comentário. Sugestão, me xingando, xingando o vídeo, a qualidade. Seja lá o que for, tá? Ou me elogiando também, quem sabe? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou!